Galera, bom dia a todos! Quarta-feira, se inscreve no canal, uma ótima semana pra todo mundo. É muito bom ter a presença de vocês aqui no canal. Vocês são nota 10, vocês são nota 11. E o canal tá crescendo porque vocês estão acreditando no canal e eu fico muito feliz. Ontem a gente participou de uma live lá no La Pelota Carioca. A gente falou sobre vários assuntos, ficamos 3 horas falando, tava lá o Opinião Alvinegra, tava lá o Falcão representando a Rádio Botafogo, a Rádio Botafogo que é a pioneira dentro do canal do YouTube falando do Botafogo, tem 27 mil inscritos e faz um trabalho de muita qualidade que eu sou fã. Vira e membro a partir de 1,99 ao mês, lives compartilhadas, menções e vídeos, grupo no WhatsApp. a partir de 1,99 ao mês. Se inscreve nas minhas redes sociais, DiegoLeonardo.gonçalves Instagram, DiegoLeonardo Gonçalves Facebook, DiegoLeonardoOficial Twitter. Primeira contratação da Botafogo S.A. A gente falou sobre muitos assuntos e uma delas era sobre a Botafogo S.A. Essa contratação que vai impactar o clube empresa do Botafogo. A gente sabe que isso daí vai mudar a história do clube, vai mudar a história do Botafogo de futebol e regatas. E qual seria essa primeira contratação? Então participo de muitas lives, tô participando, graças a Deus, recebendo muito convite. E a galera tá dando uma repercussão muito grande, tá sendo... Onde a gente tá passando, a gente tá dando audiência. Muito obrigado, o Canal de Fogo tá sendo representado por vocês e por outras pessoas. E eu fico muito feliz de receber esses elogios, porque o meu público é o que me colocou aqui. Eu sou muito grato a vocês por tudo que eu venho conquistado. E a gente falando sobre contratações, cada pessoa, cada opinião, cada canal no YouTube tem uma opinião diferente. A minha melhor opção, e até fui questionado ontem, seria o Gabriel. Um jogador que não é caro, um jogador que não tem aquela... A mídia toda é 13 milhões de reais. E lembrando, o Montenegro participou de uma live na TV Folgada, falando que o Botafogo tem 300 milhões pra começar esse projeto de Botafogo S.A. Lembrando que ele disse que vai ter dinheiro também pra contratações. Porque não adianta o Botafogo entrar no Campeonato Brasileiro e não trazer ninguém. O time do Botafogo tem as suas limitações. Pra mim, foi o melhor jogo do ano contra a Cabo Friense. Mas o Botafogo sofre muito na parte defensiva. E também o Campeonato Brasileiro te revela ter um elenco. Porque vai ter jogos atrás de jogos. A gente sabe que o Pedro Raul já se machucou. O Matheus Babi, segundo a rádio Botafogo, pelo Falcão, disse que vai ser ele mesmo o atacante. Confio muito nele pra seguir no Campeonato Brasileiro. O Calu vai dar também uma encorpada ao time. Porque se ele fechar, é claro, ele é um jogador super versátil. Então ele vai também dar uma encorpada. Mas o Gabriel é um cara unânime. É um cara que nenhum torcedor vai criticar. Um cara identificado com a torcida do Botafogo. Até mesmo quando vazou o áudio do Monte Negro. Ele foi o único jogador a falar, a ter um posicionamento. E disse que ia honrar a camisa do Botafogo. Pra conseguir manter o Botafogo na primeira divisão. E conseguiu. Ele merece todo esse crédito em relação à torcida do Botafogo. Porque ele conquistou dentro de campo. E não tendo um time de qualidade. Um time que realmente não honrava a camisa do Botafogo. O ano passado foi um ano passado muito trágico pro torcedor alvinegro. Mas lá foi tudo onde tudo começou com o projeto dos irmãos Moreira Salles. Então, pra mim, a primeira contratação deveria ser o Gabriel. Porque é um valor baixo. Um cara que já mostrou qualidade. E realmente, o torcedor do Botafogo ia receber de braços abertos. E outros casos também. O Fogão 24 Horas, no canal lá, que é muito legal. Ele também tem um portal. Já vazando aqui o jabazinho dele. Ele tem um portal. Fogão 24 Horas. Notícia em tempo real. Portal de notícia não para. Ele dorme 4, 5 horas da manhã. 7 horas. E já tá de pé pra fazer vídeo pro canal dele. Então, ele disse numa live que a gente participou lá no Almanac Botafoguense. Que o Rafael é também um jogador do Botafogo S.A. 2021. Que já teria já comunicado já o Lyon. Que já estaria próximo de acertar a vinda dele pro Botafogo. Então, a gente sabe que o contrato do Rafael no Lyon já tá acabando. Então, é um jogador pro ano que vem. Pra ser 2021 Rafael na Botafogo S.A. Eu também pensaria no lateral esquerdo. Aí, na minha memória, não vem nenhum lateral esquerdo. O Vitor Luiz, eu fui olhar a idade dele, tem 27 anos. É um jogador que, de repente, se o Botafogo dá um pouquinho de dinheiro pro Palmeiras, fecharia. Mas isso tudo, eu tô me baseando no que o Montenegro falou. Que teria o dinheiro já pra pagar os provedores. E sobraria um dinheiro também pra entrar com o capital em algumas contratações. Hoje, eu trouxe uma notícia, o primeiro canal a falar sobre isso. Sobre o dinheiro pago pela Globo. Logo, 1º de julho, já pingou o dinheiro na conta do Botafogo. Tem que pagar logo os salários. Porque, se demorar muito, vai penhorar. A gente sabe que o Botafogo sofre com esse negócio de dinheiro preso. A premiação do ano passado ficou presa também e o Botafogo luta pra desbloquear. Então, o Botafogo tá nessa pendência aí também de pagar os salários. Isso é muito importante. Isso é muito importante botar as contas em dia pro Botafogo começar a ter um respiro financeiro melhor. O Montenegro também disse que quando a Botafogo SA sair, não terá mais problema de salários atrasados. Isso também é uma ótima notícia. E o Vitor Luiz é um cara com 27 anos. Se o Palmeiras não quiser um preço absurdo nele, também vale a pena investir. Ah, Diego, mas ele tem 27 anos, talvez não vai ter um mercado forte lá fora pra vender. Sim, mas vai ser um jogador que vai poder dar alegrias pro torcedor dentro de campo. O Rafael tá vindo, ele também não vai vir pra ser vendido. Ah, vai vir um preço abaixo, tá? Não vai ter custo que o Botafogo vai ter que pagar. Mas ele tem o nome dele, vai ter também um salário legal. Deixa eu passar assim, vai ter um custo-benefício em cima do Rafael. Também o Botafogo tem um projeto de futuro trazer o Fábio, que também é lateral esquerdo, irmão dele. Mas o Fábio tá em processo de renovação também no Campeonato Francês com o time dele. E o Marcelo é um sonho mais distante. Joga um jogo ou outro no time titular do Real Madrid. A gente não sabe qual é a ideia do Marcelo. A gente não sabe qual é a ideia dele pra carreira. A gente não sabe se ele quer continuar na Europa. Muita gente falou que ele queria ir pra Juventus. Vazer de novo, numa parceria com o Cristiano Ronaldo. Mas lembrando que ele já... O Cristiano Ronaldo também já não é certeza que vai jogar lá na Juventus. Então a gente não sabe qual é o posicionamento do Marcelo. Aí eu te faço essa pergunta, torcedor. Quem você traria pra ser a primeira contratação da Botafogo SEA? Deixa aí nos comentários. Deixa aí, deixa sua opinião. Deixa seus elogios. Hoje a gente vai estar numa live, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de fogo, do Diego Leonardo, eu, né? Vou estar lá numa live 8 horas da noite, pra fazer esse aquecimento. Pré-jogo do Botafogo, Botafogo em portuguesa lá no uso brasileiro. Conto com a audiência de vocês. Terá participações de grandes canais aqui do YouTube que fala do nosso fogão. Então vai ser um papo bem legal. Conto aí com a presença de vocês na audiência, pra trazer sugestões, pra falar sobre Botafogo, pra falar sobre calor. Essa semana aí é uma semana decisiva pra o calor fechar. Então a gente pode anunciar a qualquer momento. Por isso eu peço. Se inscreve no canal. Ative o sininho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, pra gente conseguir ganhar voz. Ganhando voz, você, o torcedor, vai ganhar também. Então conta aí com a presença de vocês, pra dar essa moral aí pro canal, porque o canal vem crescendo. E vocês fazem parte disso. E eu fico muito feliz, porque vocês são nota 10, vocês são nota 11. Valeu, uma ótima quarta-feira a todos. Qualquer novidade do nosso glorioso, a gente volta. E até o próximo vídeo. Valeu.